Olá pessoal, meu nome é André, eu sou geógrafo, músico e integrante do coletivo de tecnologia do Partido da Causa Operária. Eu estou gravando esse vídeo para manifestar minha revolta com a ação ditatorial do Supremo Tribunal Federal e com um despacho do ministro Alexandre de Moraes, está caçando todas as redes sociais do partido. E eu queria deixar o seguinte recado. O PCO é um partido de revolucionários, é um partido de gente que não vai baixar a cabeça diante desse tipo de ataque das instituições do Estado Capitalista Brasileiro. A gente não vai recuar, não vai baixar a guarda, não vai baixar a cabeça. A gente vai se insurgir, a gente vai lutar. O PCO não vai aceitar esse tipo de ataque. Agora, eu queria dar um recado para os companheiros da esquerda. Eu vi muitos companheiros confusos com a propaganda que a imprensa capitalista faz sobre o Supremo Tribunal Federal ser o bastião da democracia. Sobre o Supremo Tribunal Federal estar fazendo uma luta contra o fascismo por causa da perseguição do Supremo a bolsonaristas, como por exemplo, Alain dos Santos, o Daniel Silveira, esse tipo de gente. Eu queria deixar claro aqui o seguinte. O Supremo Tribunal Federal é o órgão que está no centro do processo golpista que se iniciou lá em 2012. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, foi quem condenou os companheiros do PT com base em prova nenhuma, com a tal da teoria do domínio do fato. O Supremo Tribunal Federal esteve envolvido diretamente na derrubada da presidência Dilma. Quem estava no Senado presidindo a sessão que depôs a Dilma foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi quem autorizou a prisão em segunda instância, foi quem autorizou a prisão do Lula. O Supremo Tribunal Federal foi quem impediu o Lula de falar durante as eleições, de concorrer às eleições de 2018, que foi o passo fundamental da fraude eleitoral de 2018, que elegeu o Bolsonaro. Agora, o Supremo Tribunal Federal dá mais um passo no estabelecimento de uma ditadura no país. Agora eles estão castando os direitos democráticos do povo. O direito à liberdade de expressão. O direito à liberdade de imprensa. Isso é um absurdo completo. Os companheiros da esquerda têm que ficar muito atentos a essa situação. Porque o PCO é só o começo. Eles vão caçar todos os direitos do povo brasileiro, se a gente não se levantar e lutar contra essa situação. Então, além de prestar a minha solidariedade e meu apoio ao Partido da Causa Operária, que é um partido revolucionário que está lutando contra o Estado capitalista, que luta pelos direitos do povo brasileiro, eu gostaria de chamar os companheiros da esquerda a se levantar também, para fazer uma mobilização, para fazer uma luta contra o regime capitalista brasileiro, de opressão, de exploração, contra o Supremo Tribunal Federal, que é um regime ditatorial, e que faz parte desse processo político muito perigoso. Que é um processo político de avanço de uma ditadura no país. A gente que viveu durante uma ditadura durante mais de 20 anos no país, a gente não pode concordar com isso. A gente não pode concordar que haja um retrocesso desses no país. A gente tem que se levantar e lutar contra a ditadura que está se impondo. O processo político brasileiro está enveredando por um caminho muito perigoso. E a esquerda tem que abrir os olhos. Esse episódio envolvendo o PCO é um episódio gravíssimo. E ele indica o que está acontecendo no país. A esquerda tem que se levantar, não só para eleger o presidente Lula, que isso é fundamental, mas também para lutar pelos direitos do povo brasileiro. Contra o golpe que está sendo organizado no país. Então, todo o meu apoio ao PCO, todo o meu apoio à esquerda brasileira, contra o Estado capitalista brasileiro, contra o STF, contra essa ditadura. E vamos à luta, companheiros. E vamos ao passo a passo.